Fala galera, beleza? Neste vídeo eu vou passar 7 dicas pra você trabalhar em casa. Fica comigo até o final desse vídeo que a dica número 7 é a mais top de todas e eu vou te ensinar como aplicar ela de uma forma fácil, sem gastar nada. Oi, eu sou o Bruno Luiz, sou empreendedor digital, vivo exclusivamente dos meus ganhos pela internet. E se você já gostou do tema desse vídeo, já deixa seu like, se inscreva no canal, ative as notificações pra receber os nossos próximos vídeos. E bora lá pra 7 dicas de como trabalhar em casa? Dica número 1, você trabalhar como social media. Mas Bruno, o que é o social media? É aquela pessoa que cuida das suas redes sociais. É um trabalho simples, mas tem muitas empresas precisando de um social media pra cuidar dessas mídias sociais, pra ganhar clientes através da internet. Por mais que você não acredite, mas existem diversos, milhares e milhares de empresas que precisam desse serviço. Segunda dica que eu vou passar aqui pra vocês. Freelance. Essa é uma tática muito boa, usada por muitas pessoas, trabalhar de freelance. Como, Bruno, vou trabalhar de freelance? Trabalhando de casa. Existem alguns sites que eu vou citar aqui pra vocês. Pode ser o Fiverr, pode ser o Orkana. Lá tem bastante trabalhos freela pra você. Como editor de vídeo, como designer, como criador de imagem. Tem diversos trabalhos nesse sentido pra você que quer trabalhar em casa como freelance. E o bom é que o Fiverr paga em dólar e o Orkana paga em reais, porém pagam muito bem. É só você ir lá procurar o que se adequa mais a você, ao seu perfil e fazer a sua inscrição pra você ser um freelance desses sites. Eu citei só dois aqui, mas tem diversos dentro da internet. Terceira dica, bem simples também, que você pode fazer. Você que tem lá seus 18, 19, 20 anos, 30 anos, até 30 anos, dá pra você fazer. Ser professor de informática. Ah, Bruno, ser professor de informática? Como assim? Tem muitas pessoas, pessoas de 50, 60 anos, que tem dificuldade de mexer com o computador. Mas querem mexer com o computador. Você pode oferecer esse serviço de ajudar essas pessoas e ganhar uma graninha legal fazendo isso. Porque são coisas simples que você vai ensinar de como mexer na internet, como fazer no texto. São coisas simples que você vai estar orientando essas pessoas e vai ganhar um dinheirinho. Seria aulas de informática que, ó, top. Dá pra você ganhar um dinheirinho legal com isso. Ah, antes de eu dar continuidade aqui na quarta dica, quinta, sexta e sétima, Eu vou deixar um link na descrição aqui, que vai ter um vídeo de um colega meu que trabalha em casa. Ele explica outras super dicas de como você ganhar bastante dinheiro através da internet. Vai estar no primeiro link da descrição. Beleza? É só ir lá conferir. Quarta ideia pra você trabalhar em casa. Isso é uma... é top, é top. Muitas mulheres fazem isso, mas os homens também estão entrando nessa atividade. Que seria o quê? O bolo de pote, vender bolo de pote, vender marmita fit, vender geladinho gourmet, vender brigadeiro. Isso pode dar uma renda legal pra você que quer trabalhar em casa através da internet. E é divulgação entre amigos. Então a pessoa vai lá, tira um pedido com você e você entrega aquele produto. Que, ó, é facinho de fazer. Tem bastante tutoriais dentro da internet. Ensinando como você fazer geladinho gourmet, bolo de pote, é... marmita fit, ó. Top. Dá pra você trabalhar nisso também. Quinta dica que eu vou passar aqui pra vocês. É também, ó... top também. Porque muitas mulheres utilizam dessa estratégia pra vender na internet, vender os seus produtos. É o quê? Trabalhar com artesanato. Fazer almofada, fazer boneca, fazer desenhos em pano de prato, aqueles panos de prato personalizados. Então tem diversas ideias de artesanato pra você fazer, pra você vender e trabalhar em casa. É top. Isso aí também dá um dinheirinho legal pra você que quer trabalhar em casa. Porque depois de um tempo... No começo pode ter que ter um pouco de dificuldade. Mas depois você vai ter uma graninha legal. Porque você vai conseguir uma clientela e essa clientela vai divulgar o seu trabalho pra outras pessoas. É só você fazer um trabalho legal, bem feito, que vai ajudar bastante pessoas. E assim você vai conseguir atingir as suas metas. Sexta, sexta dica que eu vou passar pra vocês aqui. Essa é top também. Isso aí é mais pra molecada, mas ajuda bastante. Você vender capinha do celular. Você importar lá da China, do AliExpress, do Wish e vender essas capinhas. Mas uma super outra dica que eu vou te passar aqui. Olha como ficou meio embolado. Você pode importar outros produtos. Eu dei a ideia da capinha que é uma coisa mais fácil, mais de você entender. Você importar capinha bem baratinho lá da China e vender aqui pros seus amigos, dentro das suas redes sociais. Isso dá um dinheiro legal. Ah, Bruno, mas como é que eu vou fazer isso, importar na China, essas coisas? É bem difícil, né? Você vai lá, pesquisa no celular lá no Google. Tem vários tutoriais ensinando você como você fazer importação de produtos da internet através de sites da China. Bem simplesinho. É uma coisa que você tem que parar um pouco pra estudar. Não é uma coisa que, ah, faça, essas dicas que eu tô passando pra vocês aqui. Não é coisa que você vai dar meia dúzia de cliques e vai cair um monte de dinheiro na sua conta. Não é assim, você vai ter que trabalhar bastante pra conseguir essa renda através da internet. E a última, a mais esperada de todos, a sétima dica. Você ser um afiliado digital. Mas, Bruno, o que é isso, afiliado digital? Tem várias plataformas dentro da internet, como a Hotmart, a Monetize, a Induz, a Ticto. Lá tem produtos digitais e produtos físicos. Só na Hotmart que só tem apenas produtos digitais. Mas, Bruno, me explica melhor isso. Eu quero entender isso. Você tem lá diversos produtos dentro dessas plataformas. Você não vai gastar nada. Você só vai pagar uma porcentagem pra plataforma se você vender um produto. Se você não vender nada, também não vai pagar nada. Então, você vai pegar esses produtos digitais, que são cursos online, são e-books, são dicas pra você emagrecer. Alguma coisa assim bem top que tem lá. Então, você pode ir lá, se cadastrar nessas plataformas e pegar esses produtos e sair divulgando nas suas redes sociais, dentro da internet ou até mesmo pros seus amigos e ir ganhando uma comissão sobre esses produtos. É top, né? Mas, se você quiser saber mais sobre essa estratégia de afiliado digital, eu vou deixar aqui na descrição um vídeo de um colega meu que explica muito bem essa parte de afiliado digital, como ganhar dinheiro na internet. Vai estar no primeiro link da descrição. É só você ir lá e conferir. Então, as sete dicas foram essas. Qualquer dúvida que você tiver, deixe nos comentários, que assim que eu ver, eu vou lá e te respondo. Eu, Bruno Luiz, vou ficando por aqui. Um forte abraço e tchau! 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 Se inscreva no canal.